Bem, hoje foi o terceiro dia seguido de alagamentos pela cidade de São Paulo, né, Lerte? É verdade, Lúcia. Quantas árvores caíram na cidade hoje? 83. E os bombeiros receberam 31 chamados para enchentes na região metropolitana. E a Fernanda Azevedo já está por aqui para nos atualizar. Boa noite, Fernanda. Qual a situação de momento aí? Boa noite para vocês. Olha, os alagamentos mais graves já perderam intensidade neste momento. Mas ainda há previsão para chuva forte e generalizada nesta noite. Portanto, áreas já saturadas podem voltar a enfrentar problemas. Vamos fazer um giro pelas imagens dos alagamentos desta tarde. Zona Sul, temos ruas cobertas de água no Jardim Miriam e esse carro aí foi arrastado para um buraco. Na Zona Norte, imagens de alagamentos no bairro do Limão. Uma sexta-feira difícil para os moradores da região. Zona Leste sofre essa semana a terceira enchente consecutiva em Cidade Tiradentes. E também temos imagens das ruas do Tatuapé completamente alagadas com carros submersos. Na Grande São Paulo, destaque nada positivo para Guarulhos, que teve um dia com muitos problemas com a chuva. No Jardim Santa Paulo, uma casa desabou, duas idosas foram socorridas sem ferimentos. E o fim de semana será ainda chuvoso. Amanhã e domingo teremos por aqui temperaturas até um pouco mais baixas, mas máxima chegando a 27 graus. O sábado será de poucas aberturas de sol, muitas pancadas de chuva e acumulados de 40 milímetros. 20 milímetros no domingo. O calor volta semana que vem só. E Fê, faltam 10 dias para o fim do verão, né? Quais as mudanças no tempo que você já pode antecipar para a gente? Lu, a principal mudança anunciada pelo NOAA, que é o órgão de meteorologia dos Estados Unidos, é o fim da laninha. Então vamos de novo aqui até o telão para entender o que ela significa. A laninha é o resfriamento das águas equatoriais do Oceano Pacífico, essa faixa grande aqui em azul. Dessa vez ela teve uma duração histórica de três anos. Segundo o NOAA, aos poucos, o Oceano Pacífico vai ficar mais quente que o normal até pelo menos os próximos meses, né? E aí é o minho que entra em ação. Esse fenômeno vai provocar mudanças no mundo e também aqui no Brasil. E entre os impactos globais são previstos o aumento das temperaturas médias, que provoca o maior risco de incêndios florestais e o derretimento das geleiras. No Brasil, o El Ninho provoca o aumento das chuvas lá no sul do país, que sofreu com estiagem no período da laninha, dias mais quentes por aqui no sudeste e escassez de chuva no nordeste. Essas são as perspectivas para os próximos meses e a gente, claro, vai atualizando o dia a dia aqui no Jornal da Gazeta. É isso, bom fim de semana chuvoso para vocês. Se cuidem e até segunda-feira. Obrigada, Fê. Bom fim de semana para você também. Até segunda.